Alô galera do canal Márcio Cunha Tô fazendo esse vídeo aqui pra demonstrar Dois solos de rock né Em ritmo de forró Pra galera aí que gosta de um forró solado né Espero que vocês gostem aí do vídeo Compartilhe o vídeo aí tá Curta aí, comente Em breve vou tá fazendo mais vídeo aí tocando Tá, teclado Pra galera aí que tá iniciando Tocar teclado Vou também tá fazendo vídeo aí Ensinando a tocar teclado Se a galera tiver alguma dúvida aí Sobre ritmos né Funções que tem no No S670 Alguma dúvida aí é só deixar nos comentários Que eu vou Tá respondendo ou fazendo O vídeo aí como é que se Se faz né, se a galera quiser Fazer ritmo Trocar algum instrumento Do seu ritmo também É só escrever aí no comentário Que eu vou tá fazendo o vídeo Demonstrando como é que se faz Tá bom É Vou lá pro vídeo então Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.